Tom Veiga, que interpretava o Louro José, nos deixou. Agora, ficam as lembranças e a alegria, que vai deixar muita saudade. Morena de coelho. Legal estar aqui com vocês. Bom dia! É, como gostaríamos que isso fosse verdade, Louro. Que você continuasse aqui com a gente. Mas você bateu asas, né? Voou pra longe. Louro. Menino Tom. 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 Coração de criança. O papagaio mais amado do Brasil. A gente sempre teve um bocadinho pelo outro. O legal era isso. Era muito talentoso. Gostou da minha oradora? Depois de quase 25 anos ao lado da sua criadora, Ana Maria Braga, Louro José se calou essa semana e entristeceu um país inteiro. A apresentadora Xuxa guarda inúmeros momentos ao lado de Tom Veiga. Ela e o papagaio sempre se encontravam. E quando eu encontrei com ele a primeira vez, eu tinha vontade de agarrar, de beijar. Eu não via o Tom. Eu via realmente o Louro José. Tinha um respeito muito grande por todo mundo. Ele foi meu baixinho, então dizia isso claramente, demonstrava isso claramente. Xuxa adorava abraçar e brincar com o Louro. Tom parecia nem estar ali. A alma era do papagaio. O Tom emprestou muito dele, a personalidade dele, obviamente, para o Louro José. Só que o Tom era muito mais tímido que o Louro José. O Louro José era uma estrela que gostava de aparecer, dançar. Eu acho que tudo que o Tom não podia fazer, ele prestava e dava, doava para o Louro José. Diz que vai sentir falta do riso solto e largo do eterno menino Louro José. Ou o Tom Veiga, como quiser. Eu acho que vai ficar fazendo muita falta. Ele deu o melhor dele. Ele deu ele, ele se doou para o Louro José. Por isso que ele era tudo isso encantador demais da conta. E sem dúvida nenhuma, esse é o grande ensinamento para a gente. Ana Maria Braga escreveu um texto comovente sobre o grande companheiro. Perdi meu parceiro de todo dia, meu amigo, meu filho. Tom era um menino de sorriso solto, sempre alegre, com um humor único e talentoso demais. O laudo do IML apontou que Tom morreu vítima de um AVC, Acidente Vascular Cerebral Hemorrágico, quando há a ruptura de uma artéria dentro do cérebro. No caso dele, a hemorragia cerebral foi provocada por um aneurisma.